Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Seguinte galera, tempo atrás eu gravei pra vocês aqui sobre os itens do Godzilla, beleza? E os itens atualizou, os pontos que você guardou, cara Você pode tá pegando os itens pra uma versão bem mais barata E também tem um novo item, beleza mano? Seguinte galera, o item aqui tá custando 500, pra você tá claimando ele Só que infelizmente tem um estoque diário e já pegou tanto Só amanhã que você vai tá conseguindo pegar, beleza? Agora custa só 500, aqui se eu não me engano custava 2 mil, 3 mil Ou era 4 mil A mesma coisa aqui é a máscara, galera Custa 500 orb agora e tem 15 mil Ué, tem 15 mil cópia toda e... Ué, acho que esse aqui dá pra pegar aí mano É, deu pra tá pegando ali, consegui tá pegando Aqui cadê? Tem que aparecer na minha tela pra eu tá comprando Beleza? Ganhei até o emblema aqui mano E consegui a máscara cara, beleza? Comprei né mano? Já esse aqui, deixa eu ver se dá pra comprar também É, esse aqui não dá, só amanhã que eu consigo tá pegando aquele E chegou aqui basicamente o novo item né mano Que é esse item aqui ó Ele vai ficar a manopla aqui na sua mão né Deixa eu ficar um pouquinho mais longe aqui ó Olha lá como é que ele fica né Calma aí, calma aí Olha lá, fica na sua mão E ele custa 500 orb também cara Só que né, já acabou os estoques de hoje Você só consegue tá pegando amanhã Clica aqui em promo codes e usa esse código aqui, beleza? Que é esse código aqui ó, Empire, beleza? Você pode ir na descrição do jogo e usar todos os corretos ativos Assim que bater 30k, você vai tá liberando um novo código aqui Aí o código você usa aqui dentro do jogo Pra você tá conseguindo mais orb, beleza? Lembrando que assim que você tiver 500, você pode tá coletando aqui Depois que você tá conseguindo mais orb, você vai tá aqui simplesmente fazendo o parkour E no parkour vai ter várias orb no chão Você coleta e depois finaliza e volta aqui para o lobby, beleza? É basicamente isso aí Fiquem todos com Deus Olá mãozona E fui!